Oi gente, lembra desse vlog que eu mostrei pra vocês a taça e eu falei que eu ia conseguir fazer? Eu acho que eu consigo fazer essa taça, hein? É muito gostoso, né? Só pra não comer. É? E é tão facinho de fazer que fica uma dica pra você fazer como sobremesa na Páscoa. Só coisa boa. E aí eu vou mostrar pra vocês como foi que eu montei a taça. Eu comecei fazendo o brigadeiro branco que vai leite ninho, leite condensado, margarina. E agora é só colocar na panela uma colher de margarina, a lata de leite condensado e três colheres de leite ninho. Agora é só ligar em fogo médio e mexer. Mexe, mexe, mexe até ele desgrudar da panela. E aí já tá pronto. Agora vamos para o sorvete. Eu escolhi esse napolitano, mas eu só vou usar o chocolate e o creme. Primeiro eu vou pegar esse creme branco e vou passar em volta da taça. Passando devagarzinho a gente consegue fazer isso bem fácil. E essa é a parte mais legal, decorar a taça. Agora eu vou pegar a Nutella e vou passar na borda da taça. Passe o quanto você quiser, o quanto você gosta da Nutella, você passa. Se você quiser deixar sem também, pode deixar. Mas como a gente tá fazendo uma taça Kinder Bueno, então passei Nutella. E aí eu fiz uma ganache. Eu só derreti o chocolate meio amargo e com um pouquinho de creme de leite. Agora eu vou pegar um pouquinho e colocar no fundo da taça. Agora mais um pouco desse creme branco de leite ninho que a gente fez. O sorvete. Só vou colocar o de creme e o chocolate. Mas você pode colocar o sabor que você quiser também. Leite ninho. Mais sorvete. E mais Nutella. Agora eu vou pegar um Kinder Bueno e colocar em cima pra decorar. E assim ficou a nossa taça. Só de olhar tá dando água na boca. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você fizer em casa, não esquece de me marcar no Instagram. Um beijo e até amanhã.